Deixe o coração brilhar Basta papar aqui, tocando o pão Quanta alegria em Salvador Deixe o coração bater No inimigo que é você Uma festa puxa o altar Pela rua do prazer Se solverão, olhe pro céu Respire fundo, tire o chapéu Vale a pena ser feliz Vale a pena acreditar Deixe, deixe, é bom deixar Deixe o coração mandar Deixe, 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 é bom deixar Deixe o coração mandar Deixe, deixe, é bom deixar Deixe o coração mandar